Black Oil União da Banda A cada passo eu vou Vou caminhando e vou Como outra parte eu sou Na minha boca Pra celebrar o som Pois esse é o nosso som Morra sem do som Hoje é de ar na mão Vamos celebrar o Tintin Oh Tintin Yeah Vamos celebrar o Tintin Oh Tintin Yeah Tic tac, tic tac Passo a passo eu vou Meta a pele gostei do sex Hoje é o dia do amor No futuro eu quero agora Na tua pré costume Ficamos perto de mim Porque esse é o nosso som Baby, baby, baby Pode ser toda a cintura Para mim Eu tô tão growne Crazy, crazy Também eu tô feliz Hoje a noite toda é só Tintin 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 Venha no voo, como outra parte que eu sou na minha boca Pra celebrar o som, pois esse é o nosso som Morra sem do som, hoje é do amor Vamos celebrar o tim tim, o tim tim Vamos celebrar o tim tim, o tim tim Vamos celebrar o tim tim, o tim tim Hoje é o dia do amor, hoje é o dia do amor Vamos celebrar o tim tim, o tim tim UDP! E aí 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 E aí